Olha só, em época de pandemia, aconteceu um chá de fraldas diferente em Boa Esperança. Uma mulher que havia marcado um evento, né? As pessoas não puderam ir, mas mandaram os presentes. Ela, então, foi surpreendida por uma carreata na porta da casa dela. Olha que coisa diferente, que bacana! Olha isso, ó, coloca, olha isso! Muito bem, olha, fizeram uma passeata ali, uma carreata, né? Passando na porta da casa dela. E olha os cuidados ali, todo mundo com máscara, bacana. Olha, eu fico muito feliz de ver esse negócio aí, porque é o seguinte, é as pessoas entendendo, né? Que nesse momento é o momento da gente fazer a diferença para o bem. Pessoas que fizeram a diferença aí. E se Deus quiser, quando acabar isso, vamos continuar fazendo coisas como essas aí, ó, para fazer a alegria do povo, fazer o bem. Isso que a gente tem que mostrar, né? E mostrar com força mesmo o bem, o bem, o bem, o bem, o bem e o bem, viu? E tivemos...